Olá, limpeza! Oh, ok! Limpeza! Vamos lá pra dentro! Vamos! Limpeza! Que tal a gente ir pro parque? Sim! É! Já sei pra onde ir, além do Flávio! Olá, olá! Tchau! Hooray! Unhihi! 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 Boa, 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 boa! Vamos! Abra a porta! Vamos! Eis! Uh-oh! O que é isso? 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 Eu amo! Aqui... Aqui é o meu quarto! Ah, essa sua cama? Ok, legal! Boa noite, querida! Ey uma cozinha! Espero que você tenha gostado, doutor, pelo meu quarto! Tchau! Ah! Siga a assenta! Oi, pessoal! Lembrem-se de prestar atenção às placas! Elas podem te informar sobre os perigos! Cuidado! O escorregador pode estar quente! Deixa eu ver! Não tá quente! Preste atenção! Nastya está caminhando em direção à porta que está fechada! Não, não, não! Leia o aviso! Não entre! Você viu como é importante ler a placa? Não encoste nas portas! Olha, olha! Cuidado com a cabeça! Ok! Uau! Granulado! Toque, toque! Quem está aí? Ai, sim! Quem? Abre-me! Lá que nasce a alma, gatos! Nham! Uso de máscara é obrigatório! Oh! Fique a seis pás de distância! Ah! 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 Vamos para o parque! Somente a entrada com o ingresso! Papai, você tem ingressos? Sim! Então vamos! Abre-me! 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 Papai, eu me assustei de verdade! Uau! Uma abóbora! Não alimente as vacas! Permitido somente para as cabras! Ok! Vamos dar para as cabras! Eu estou comendo! Eu quero comer! So tasty! Se você quiser lavar as mãos, mas não sabe onde, preste atenção nas placas! Estação de lavar as mãos! Você pode lavar aqui! Para evitar confusão entre banheiros de meninos e meninas, leia as placas com atenção! Homens! Mulheres! Ah! Oi! Olá! Uau! 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 a saída? Simplesmente siga as placas. Né, te queria. Uau! Chocolate! Chocolate! Isso não é justo. É, eu concordo. Ok, pô! É, agora tá justo. Hum, eu quero chocolate também. Ah, acabou o chocolate! Tá bom, já sei. Vamos! Uau! Uhul! 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 Chocolate quente! E agora, nós vamos descobrir como o chocolate é feito. Uhul! Você gosta de chocolate igual eu? Eu aposto que sim. Mas antes que chegue a nossa mesa, o chocolate começa com grãos de cacau maduros, até se tornar barras de chocolate. Tudo começa com a semente da árvore do chocolate. Vamos ver como o cacau cresce. Uau! Verde é quando não está pronto. Amarelo já está pronto. Uau! Cacau! Não! Não? Ainda não! Não! Os grãos de cacau maduros já podem ser comidos. Mas não tem gosto de chocolate. É mais parecido com o mango. Para pegar o sabor do chocolate Os grãos de cacau precisam repousar por vários dias Enquanto o processo de fermentação ocorre neles Não é o cheiro mais agradável do mundo Depois disso, os grãos de cacau são secos ao sol Agora eles tem cheiro de chocolate Nham, nham É muito importante mexê-los constantemente com uma pá Para garantir que estejam completamente secos Não é fácil, mas é a única maneira de fazer um chocolate delicioso Os grãos de cacau são então fritos no fogo E moídos até formar um pó de cacau Pode ser muito divertido adicionar músicas e danças à receita O nosso chocolate está quase pronto Mas podemos dar uma forma mais divertida para ele É adicionado manteiga ao cacau em pó E depois bem misturado em uma máquina especial Agora está parecendo chocolate Agora o chocolate parece uma pasta de chocolate quente Por isso precisa ser refrigerado Você vai precisar derramar o chocolate em uma mesa fria e espalhar Assim o chocolate esfria mais rápido Está quase pronto Você pode escolher o molde e despejar o chocolate líquido Carro Carro Eu quero um calvinho 30 minutos na geladeira e viva! Seu chocolate delicioso está pronto Pronto Pronto? Está pronto Olha que lindo! Ofereceram para o papai para a Nácio fazer uma máscara de chocolate Isso porque ele é muito benéfico para a pele Já que ele é um produto natural Lembrencinhas! Lembrencinhas! Oi! Bem-vindos a Porto Rico! Bem-vindos a Almoção Infantil! Vem, vem! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Tchau, tchau! Oh, não, não, não! Tudão! Oh! Oh! O quê? Socorro, socorro! Preciso de ajuda! Vamos, vamos! Espera aí! Já estamos indo! Se mantenha calma! Socorro, socorro! Me ajuda! Ah! Fogo! Obrigada! Está muito sujo! E aí, se ela está indo! Opa! Que queira? Opa! Opa! Oh, uau! Oi! Que queira? Que queira? Ah! Pera! Ah! 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 Essa é a pior e de verdade! E nós vamos lá dentro! Uau! Me! Ei! Oi! Oi! Que que que? Que que? Por favor! Por favor! Ei! Nós vamos sair da terra! Ah! Já estamos saindo! Uau! 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 Agora um desafio! Eu ganhei! Esse é o meu! E esse aqui é o meu! Ganhei! Um! Dois! Três! Vai! Ganhei! Dois! Ganhei! Yeah! Vai! Vamos! 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 Ganhei! Sí! Vamos! Esse é o drink mais famoso em Porto Rico! Vamos beber pina colada! Vamos lá! O que é isso? E aí Ah Pom, 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 pom Hum, hum, hum! Me dá comida! Hum, yummy, yummy! Obrigada, muito obrigada, muito obrigada! Oi! Voila! Hum, yum, 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 yum! Oi! Ah, tá bom, vamos lá, vamos! Vamos! Oh, olha lá! Olha! Olá! Uuuu! 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 Vamos passar! Um, dois, três, vai! Uuuu! 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 Foi muito divertido! Foi demais! Obrigado! Tchau!